Música Em fevereiro o governo federal realizou uma força tarefa quanto a Aedes aegypti. Profissionais foram às ruas de mais de 300 cidades para alertar a população e combater os focos do mosquito. O ministro do esporte, Jorge Hilton, esteve presente na ação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Música Cada um tem que fazer a sua parte para a gente poder evitar que o roteiro, os que coloquem os ovos ali e aí se proliferem. Música Pedir a colaboração, a participação para a gente não deixar a água parada, para a gente catar o lixo, manter a carne organizada. E muitos quintais que as pessoas não cuidam, né? Às vezes eu cuido do meu quintal, mas se o meu vizinho não cuidar, né? O poder público vai fazer a sua parte, mas se nós não fizermos dentro da nossa casa e também não orientarmos o vizinho a fazer, então não adianta, tá? Tá aqui as orientações. E as campanhas são super importantes, né? Muito importantes. Então tá aqui toda orientação que precisa. Leia com atenção, tá? Música As Forças Armadas na Rua dão uma credibilidade para que os agentes possam entrar nas casas, possam entrar em qualquer local com uma relativa segurança para todos, não só para os agentes, como principalmente para a população. Eu tenho certeza que nessa guerra contra o mosquito da dengue, o povo aqui de Mato Grosso do Sul, em especial de Campo Grande, vai levar medalha de ouro aí, porque a gente vive esse momento do esporte, de busca pela medalha. E essa medalha a gente vai ter, porque há todo o esforço e interesse em combater o mosquito Aedes aegypti. Música Música